Povo de Três Lagoas, obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia neste caro e vamos de pulseira de prata às ocorrências policiais do final de semana. Policiais militares da Força Tática prendeu um homem por tráfico de drogas lá no bairro JK. Quem conta pra gente em detalhes desta ocorrência é o repórter policial Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Ontem, a Polícia Militar, por meio da Força Tática, fez a prisão de um homem de 29 anos por tráfico de drogas. Homem esse, Israel, que já estava sendo monitorado após denúncias anônimas, que ele estaria utilizando uma casa abandonada para poder esconder o entorpecente. Na data de ontem, a Força Tática, fazendo rondas pela região do bairro JK, presença em um momento que esse suspeito de 29 anos estaria negociando entorpecentes com uma pessoa ali na frente dessa residência abandonada. Ao avistar a viatura, a dupla tentou correr, mas foram impedidos pelos policiais. Com um homem de 29 anos, o suspeito de ser o traficante, os policiais encontraram R$ 1.116,00, que, segundo ele, seria proveniente do auxílio reclusão, porque ele teria deixado o presídio há três meses. No local, os policiais encontraram uma sacola com cinco porções de maconha, além de apetrechos para confecções de entorpecente. O homem recebeu voz de prisão, foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde prestou esclarecimentos e foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Já o segundo suspeito confessou aos policiais que seria usuário de entorpecente, teria ido até o local para comprar maconha, pago R$ 10,00 por uma paradinha de maconha, pago com PIX, mostrou um comprovante para os policiais, prestou depoimento e foi liberado e vai responder por posse de entorpecente para o consumo pessoal e também como testemunha de acusação do caso, já que ele confessou ser viciado e que teria comprado o entorpecente com aquele rapaz de 29 anos preso por tráfico. Agora é o inquérito policial da Civil, por meio da segunda DEP, que vai ser encaminhado para a promotoria representar criminalmente contra esse homem de 29 anos.